Fala meu povo, tudo certo? Bom, mais um falo mesmo aqui no canal Não saiu no sábado, mas tá tendo, né? Esse é o importante Bom, tô vindo falar com vocês hoje sobre um tema assim, tanto quanto cabuloso, né? Ontem, dia 25 de novembro, é considerado o dia nacional do combate contra a violência à mulher, né? O que deveria ser todos os dias, né? Afinal, violência contra a mulher é uma das piores covardias que existe Então, se você é contra isso, já deixa o seu like aqui no canal pra mim, já se inscreve Se você já passou por algo semelhante, seja um relacionamento abusivo, já viu alguém que você ama muito passar por isso Comenta aqui pra mim, vamos trocar histórias aí, né? E o que que acontece? Explodiu hoje uma pequena polêmica que algumas influenciadoras, né? Que postaram ontem os seus stories lá, mudinhas, né? Fazendo o seu papel a favor, né? Da campanha que o governo federal fez ontem Receberam um castzinho sobre essa propaganda, né? Vamos dizer que a Simone e a Simara até gravaram uma música Só que até aí, tudo bem, ok? Não temos problema, não vamos criar crise O que criou a crise é que essa publicidade não foi indicada Todo mundo achou que foi feito de coraçãozinho Por amorzinho, por amor ao próximo E não teve amor ao próximo e sim amor à conta bancária Gente, eu sei que todo mundo precisa de dinheiro pra viver Todo mundo precisa É hipocrisia falar assim, não Eu faria de graça Não, eu não faria de graça É uma publicidade É o meu meio de viver, tudo bem Só que vamos avisar Todo mundo, coloca nem que for Você não quer colocar em português? Porque eu não sei porque Elas tem essa mania de não querer colocar em português lá, publizinho, né? Coloca cadê? Nossa, um trenzinho tão pequenininho pra pôr ali no canto Não ia nem chamar a atenção, não é? Só que assim O que me chamou a atenção em tudo isso Foi o fato do governo federal Tornar uma publicidade Uma campanha tão grande, tão forte Em cima desse 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 fato, né? Que é a agressão contra a mulher Porque o feminicídio é algo que mata muito no Brasil É algo que impacta muito nas famílias brasileiras E Com certeza Se não destrói a família Cria Grandes Traumas Pro resto da vida Esse assunto pra mim É um assunto Bem delicado Eu acredito que Grandes Parte dos meus traumas São devidos A ter vivenciado Por muitos anos Agressões Pesadas Tá? Minha mãe foi casada Com uma pessoa Não vou dar nome Não vou citar a época Pra não Expor Outras pessoas Até porque Uma das pessoas Que eu iria expor Eu amo demais Então Não quero falar Não vou dar épocas Mas enfim Minha mãe foi casada Durante uma época Com uma pessoa E essa pessoa Por conta dos seus traumas No trabalho Hoje eu vejo dessa forma Sabe? Eu não acredito que ele era Uma pessoa ruim Eu acredito que ele era Uma pessoa que tinha Os traumas No trabalho E Muitos ciúmes da minha mãe Muitos ciúmes da minha mãe Ele amava minha mãe De uma forma Que minha mãe Pra ele Era um objeto Só nele E quando ele via Que aquele objeto De alguma forma Não agia Do jeito Que ele queria Ele punia ela Minha mãe Não era uma pessoa Fácil Também É óbvio, né? Que mulher Que vai ser agredida E vai ficar quieta Então Eu presenciei Muitas cenas De agressões E agressões sérias Agressões De Se machucarem Seriamente Da minha mãe Se machucar Da minha mãe Machucar ele Agressões verbais Diariamente Eram Terríveis Foram quase dez anos Quase dez anos Vivendo assim Era uma tortura Pra mim Que era uma criança Tava com O meu caráter E tudo que eu ia Carregar durante a vida Em desenvolvimento Acredito que pra eles Também tenha sido Bem pesado Viver tudo isso Porque Você amar uma pessoa E não conseguir Externar isso Da forma que você quer É doloroso também E você amar uma pessoa E não receber esse amor Da forma que você espera Também é doloroso Entre tantas brigas Assim Pra vocês terem noção De como é perigoso E Não para de passar carro Nessa rua Desculpem o barulho Foi o horário Que eu consegui Pra gravar o vídeo Como é perigoso Você Não cortar Quando você percebe Que o relacionamento É abusivo Que o relacionamento É agressivo Por mais que você Ame a pessoa Por mais que você Sabe Corta Eu Cheguei a passar Uma madrugada Essa pessoa Que minha mãe Foi casada Ele era policial civil Então ele tinha direito A porte de arma Ele não tinha Uma Duas armas Em casa Eu tinha acho que Três ou quatro Ele tinha várias Armas em casa E Eu cheguei Passar Uma noite Sentada Na época Eu tinha uns Quatro Cinco anos No meio Da minha mãe E dele Minha mãe Com uma arma Na cabeça dele E ele Com uma arma Na cabeça Da minha mãe Um falando Pro outro Que ia matar ele Sabe E foi assim A madrugada inteira Até que A minha mãe Acabou Baixando a guarda Por dó De mim Por ver Meu desespero E aí Ele acabou cedendo E acabou em pizza Tudo Sabe Depois de tanto Desespero Tanta Agonia Aquele dia Aquele dia Do banho Em pizza Graças a Deus E São coisas Que Eu já cheguei A gravar vídeo Assim aqui Do canal Só que São assuntos Que como Vocês podem ver São delicados Pra mim Mexem comigo Só que Assim como Os vídeos Da depressão Ajudaram Tanta gente Eu acho Que Um vídeo Contando O que eu passei Quando eu era criança E hoje Tanta gente Se espera em mim Apesar De eu não achar Que eu seja Por exemplo De De eu não achar Que Enfim Eu acho Que Se eu contar Pra vocês Coisas Que eu já passei Eu posso Estar ajudando E talvez Mostrando Pra alguma mulher Que tá passando Por essa situação Que tem filho E o filho Tá junto Nessa loucura Que você pode Buscar ajuda Não Não digo Na polícia Não Porque A polícia Pouco faz Por você Essa história De diz Que 180 Você vai Você registra o B.O. E a morte Tá na esquina Infelizmente São poucas Que conseguem Ajudar na justiça Mas busca Sua família Busca força Sabe Se precisar Muda de cidade Sabe Some do mapa Esquece Esse cara E se você Não tiver filho Principalmente Se você Não tiver filho E esse cara Não te der valor Esse cara Não te tratar Com respeito Ele O homem Tem que tratar a mulher Como uma princesa Sabe Respeito Carinho Atenção Se ele Se ele Em algum momento Ergueu O tom da voz Com você Descarta ele Amiga Porque uma hora Essa erguida De voz Vai virar um grito Essa erguida De grito Esse grito Vai virar Uma discussão E quem faz Uma vez Faz sempre Essa é a realidade E Relacionamentos São Relacionamento É pra gente Ser feliz Se for pra gente Ficar sofrendo O mínimo Que seja Então a gente Fica sozinha Pra que Caçar Sofrimento Sabe O falo mesmo Dessa semana Foi isso Sabe Foi mais pra Falar que assim Essas blogueiras Que receberam Esse cash Pra fazer Essa propaganda Eu Não julgo Porém acho Que elas Poderiam ter Feito A divulgação Gratuito Por ser Um assunto Algo que Deve E tem Que ser Conversado Comentado E tem Que vir A tona Pra Diminuir Drasticamente No Brasil Afinal De contas São Acho que Uma mulher É morta A cada Três minutos No Brasil É É algo Surreal Assim É É demais Mas Enquanto isso A gente vai dando A mão E vai andando Junto Tá Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Desculpa A emoção Na hora De contar Os relatos Mas Eu queria Dividir com vocês Um pouquinho Do que Eu já vivi E Tenho certeza Que não foi Nem um terço De tudo Se vocês Acharem interessante Esse tipo De coisa Eu posso Dividir mais coisas Da minha vida Com vocês Sim Eu acho que Ficar dividindo Coisa ruim Nem sempre É saudável Porém Tem tanta gente Vivendo coisa ruim Que a gente Nem imagina Que quando Você escuta Da boca de alguém Que ela já passou Por algo Semelhante Que você passou E hoje Ela tá Um pouco Melhor Ou ela Superou Aquilo Você arranja Força Pra lutar E Superar O que você Tá vivendo E se você Tiver passando Por algo Semelhante Tenha certeza Que nenhuma Tempestade Dura pra sempre E que uma hora O sol vai brilhar E todo esse desespero Que tá dentro Do seu coraçãozinho Vai passar E que você Vai ser muito feliz Tchau Tchau Tchau